Bom dia, boa tarde, boa noite galera, capitão comando nas áreas, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco mais rápido, nós vamos falar sobre as classes que existem dentro desse modo de jogo Mike Force, então como nós já vimos ali no primeiro vídeo, nós temos quatro tipos de unidade no Mike Force, já aprendemos como é que a gente faz para trocar entre cada uma delas e já sabemos que cada uma delas tem uma missão específica, a cavalaria ela tanto pilota os veículos blindados como os caminhões de transporte, de combustível etc, sendo que as outras não conseguem pilotar esses veículos, os Green Hornets são os pilotos tanto de helicóptero quanto de asa fixa, tanto para ataque como ressuprimento, o Mike Force é a tropa a pé, eles estão limitados a apenas os veículos que se encontram dentro da sua base, que são alguns jips pequenos de ataque e eventualmente aqueles helicópterozinhos menores que são os Little Bird e o Spike Team ele ainda não está disponível porque está em desenvolvimento. Escolhido a sua unidade você vai escolher a sua especialidade. Vem aqui no Data Officer, aperto 6, como nós já vimos existem quatro tipos de treinamentos aqui para você fazer, que é o Rádio Operador, o Especialista em Explosivos, o Engenheiro e o Médico. Vamos começar aqui com o Médico que é o mais simples. Qualquer uma dessas quatro unidades que você escolher, você pode selecionar qualquer um desses quatro treinamentos aqui para você fazer. Aí você tem que ver qual é a necessidade da sua equipe, o que é que eles estão precisando e o que é que você quer fazer também. Sendo que, se você, depois a gente vai falar, vamos falar do Médico Primeiro. Então eu vou escolher o treinamento de Médico aqui. Qual é a vantagem do treino médico? Eu vim aqui no Arsenal para mostrar para vocês. Então nós temos aqui os kits de primeiros socorros, que quando você usa em você mesmo ou se você não tem especialidade médica, você usa para levantar um outro companheiro, ele vai consumir, você tem um ferimento leve, ele vai consumir um kit desse de primeiros socorros e vai levantar a sua vida apenas em 75%. Você não consegue dar Full Hill, se você não tiver a especialidade médica. Para você conseguir dar o Full Hill, você tem que procurar a barraca médica, se alguém tiver construído ela, ou então um helicóptero de Medevac, que aí lá no helicóptero da barraca você consegue dar Full Hill. O médico, ele supra essa necessidade, porque desde que treinado com a especialidade médica e tendo ocupado um kit médico, que é esse kit aqui, você tem que equipar ele na sua mochila, você consegue dar Full Hill de graça em todos os seus companheiros que caírem. Você consegue levantar ele e você consegue dar Full Hill de graça. Essa é a única vantagem da especialidade médico. Uma dica é você já salvar né, os loadouts como a gente fez aqui, salva um de engenheiro, um de médico, um de piloto, vai salvando os loadouts aqui, porque como eu falei no vídeo anterior, facilita na hora de você entrar no jogo, nem você perde tempo e nem você atrapalha a missão por ficar muito tempo mexendo no loadout. Agora vamos falar sobre a segunda especialidade, ou especialização, que é engenheiro. Você vai vir aqui, deixa eu sair daqui, que diabo da cobra tá vindo aqui pra cima de mim de novo. Rapaz, essa cobra é um inferno. Completado o treino de engenheiro, lembre-se, se você quiser construir coisas básicas apenas, uma trincheira, uma barricada ali com um saco de areia, você não precisa ser da cavalaria. Porém, se você quiser ter todo aquele menu de construção completo funcionando, você tem que mudar para a cavalaria. Agora, deixa eu sair daqui de perto desse diabo dessa cobra. É importante que você tenha também na sua mochila mochila de engenheiro, a pá, que a gente já viu como é que coloca a pá no inventário lá pelo nosso, no nosso segundo vídeo lá falando sobre loadout, e a ferramenta de reparos, porque você também pode, esse aqui ó, kit de ferramentas, você colocar na sua mochila um kit desse de ferramentas, porque ele permite que você conserte os veículos, não cem por cento, mas ele deixa pelo menos o veículo funcional pra poder ele se evadir de uma área ou então pra continuar andando, até chegar em um local mais seguro, até continuar combatendo em uma situação mínima ali de de saúde, vamos dizer assim, né. E agora só mais uma observação aqui com relação às construções que faltou falar no vídeo anterior. Você abrindo aqui, com a letra N, você vai ver aqui ó, que tem que tem aqui as construções não é Kevin que são essas 25 construções aqui que você pode fazer se você for engenheiro mas não fizer parte da cavalaria são essas 25 construções aqui todo o restante você necessita fazer parte da cavalaria pra poder construir lembre-se também de como engenheiro levar alguns sacos de areia com você porque os sacos de areia eles são a versão portátil, vamos dizer assim, né, daquelas caixonas de suprimento então você chegou em um lugar não tem ainda ressuprimento, não foi levado suprimento ainda e você tiver com um saco de areia você consegue construir alguma coisa ali no mínimo um checkpoint pra poder o pessoal respawnar agora vamos falar sobre a mais inútil especialização que é o especialista em explosivos também pode ser feito por qualquer uma das das quatro unidades e o que é que o especialista em explosivo vai fazer? ele somente vai te habilitar a desarmar explosivos colocados só que aqui no jogo nesse estilo aqui, Mike Force os inimigos não colocam armadilha não colocam IED não colocam nada o que é que acontece? as vezes o pessoal que tá entrando como eu já fiz várias vezes ainda não tem intimidade com os controles do jogo vai pegar e vai ficar colocando armando carga no chão dentro da base aí na verdade a sua única função é fazer a limpeza da base você consegue retirar aquelas clamors aquelas minas que o cara colocou acidentalmente no chão fora isso não tem mais nenhuma outra vantagem porque todo mundo consegue colocar explosivo não precisa necessariamente ser o especialista em explosivo e a quarta e última especialidade é o treinamento de radiooperador também pode ser feito por qualquer unidade se eu não me engano só podem ter dois radiooperadores ao mesmo tempo porque senão vira roubalheira porque ele é o responsável por solicitar o CAIS seja ele dos jogadores reais que estão ativos ou da AI você vem aqui treinamento de radiooperador e não se esqueça de ir no arsenal e pegar uma mochila de radiooperador senão não vai funcionar você vem aqui e pega a mochila do radiooperador o que é que vai acontecer quando você pegar essa mochila e fizer o treinamento deixa eu sair daqui ele vai habilitar no scroll do mouse duas opções aqui rádio de mochila ligado e desligado que é somente um som é só um enfeite do jogo você vai ligar ele aqui e a galera vai começar a falar no rádio mas é um som do jogo ele não interfere em nada é somente para dar mais um realismo para o cara que está jogando vou desligar aqui para não ficar atrapalhando e quando você rola o scroll do mouse e pede suporte de rádio ele vai abrir o menu do CAIS que vai ser objeto do nosso próximo vídeo esse aqui foi só para falar sobre as quatro classes no próximo vídeo nós vamos falar sobre como funciona o Close Air Support bom, como eu disse o vídeo de hoje foi bem rápido cumprimos aqui o nosso objetivo de mostrar as classes e no próximo vídeo vamos falar sobre apoio de fogo seja Close Air Support ou Artilharia seja do AI ou seja dos jogadores ativos obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui um grande abraço se você gostou curta compartilhe tamo junto até mais fui e aí eu